MINEIRO TOUR LOCAÇÕES MINEIRO TOUR E também cavadeira, MINEIRO TOUR LOCAÇÕES É a solução dos seus problemas Chama a MINEIRO TOUR que resolve Ah, lembrando hein, fazemos também limpezas de lotes Aterramos lotes Tudo isso é com a MINEIRO TOUR Vem você também pra cá Vem com a MINEIRO TOUR MINEIRO TOUR LOCAÇÕES FONE 99618-5316 Câmara Municipal de Mirassol do Oeste A sessão desta segunda-feira E a gente vai conversar com a vereadora Vitória Que esteve em Brasília E saber quais as oficinas que foram importantes Que ela participou lá na marcha dos prefeitos em Brasília E também conversar com o vereador Romeu Que traz novidades sobre as casinhas populares Que vão ser construídas 50 casinhas Com a palavra a vereadora Vitória E vereador Romeu Bom dia Cleito Bom dia a todos os espectadores do canal Acho que num vídeo só Fica até curto Pra poder falar o tanto de coisa Que foi elencado lá naquele evento Discutiu-se sobre a questão do pacto federativo Foi discutido também sobre a questão da reforma tributária Que tem PECs tramitando lá em Brasília Sobre esse assunto Foi discutido sobre a questão aí Da emenda do vereador Emenda na lei orçamentária anual na LOA Emendas impositivas Lá no evento Como é um evento bem grande Tinha espaços distribuídos Fomos falar com representantes do FNDES Sobre a questão da creche lá da rua 2 Como é que estava Se a gente ainda conseguia utilizar os recursos Os aportes financeiros que restavam Porque a obra não utilizou todo o recurso disponibilizado em 2016 Então conversamos aí Sobre diversas áreas do nosso município Dentro social Agricultura familiar Tivemos também no mapa Com a presença aí do ministro interino Irajala Cerda Então foram diversas áreas discutidas Inclusive para nós vereadores Na questão administrativa E até mesmo na aplicabilidade de leis da população Algo mais informar a sociedade de Viraçal do Oeste Vereadora Quero agradecer a todos aí Munícipes Que sempre entram em contato Com essa vereadora Para poder estar aí Trazendo seus anseios Para o Poder Executivo Solucionar os problemas E dizer que estou sempre À disposição Bem, após a vereadora Vamos conversar com o vereador Romeu Que trouxe novidades Falando das casinhas populares Que trabalham junto ao vereador Romeu Ao governo do estado Junto ao deputado estadual O Max Russo Vereador Novidade à população de Viraçal do Oeste Bom dia Bom dia Sim, novidade é o pessoal do Mirassol Pessoal Gostaria de esclarecer bem A gente deu um passo muito importante A Mirassol Aqui a Câmara Aprovou 2 milhões e 30 reais E aí São 3 milhões e 600 mil Do governo do estado Para estar conduzindo Para fazer essa situação Venho a comunicar aos senhores E às senhoras Que ainda Os órgãos não estão Trabalhando ainda Fazendo No caso Os cadastros ainda Então não precisa Tenha calma Que vai ser Quando abrir as inscrições Os órgãos vão estar Comunicando a vocês Então a gente Demos um passo Muito importante E também gostaria De deixar aqui Cleio Se você me autorizasse Deixar o meu telefone É o 9909 3614 E precisar Pode estar entrando Em contato com o vereador Que ele vai explicar A cada um município Que entrar em contato com ele